Oi gente, vou mostrar pra vocês essa planta aqui, ó. Eu conheço ela como João Gomes, mas ela tem vários nomes, como Benção de Deus, Bororó, Major Gomes, Maria Gomes, conhecida também como Beldroegão e Carne Gorda. Então gente, ela é uma delícia refogada, as folhas dela. Então, além de comestível, né, ela tem várias propriedades medicinais. Ela é anti-inflamatória, anti-gripal, antibacteriana, diurética, cicatrizante. As pessoas chamam ela até de erva daninha, porque você encontra ela facilmente, né, em qualquer lugar. Acho que muita gente já viu. Muito legal, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.